Já senti a dor e a desilusão em mim Pensei que nada era em vão Solidão, tentação O recomeço a tremer imploro ao céu Dar a final, já percebi O recomeço espera por mim Brilho ao luar, cresce em mim O recomeço já encontrei Viver sem amor não é viver Eu sei, este silêncio eu gritarei Romperei, afastarei Para lá da terra e do céu eu brilharei Nada é final, já percebi O recomeço espera por mim Brilho ao luar, cresce em mim O recomeço já encontrei 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 Nada é final, já percebi Assim, o recomeço espera por mim Brilho ao luar, cresce em mim O recomeço já encontrei Assim, o recomeço já encontrei Brilho ao luar, cresce em mim Brilho ao luar, cresce em mim